Boa noite, meus amores. Eu venho com mais um vídeo aí no canal pra vocês, meus amores. Meus amores, hoje o vídeo vai ser à noite, meninas, porque meu dia hoje foi bastante corrido. Eu não tive tempo, mas eu não fiz nada. Minha carta tá um fuá, sabe? Perna fuá. Então, hoje vai ser uma manutenção, né? Vídeo de rotina, eu vou deixar pra me fazer à noite, porque de dia eu não tive tempo, meninas. Então, vamos lá, né? Vamos pro vídeo. Mas, meus amores, vocês estão passando por aqui, de paraquedas, gostam desse tipo de conteúdo, de rotina, de limpeza. Se inscreva aí no canal, deixa aquele like, me siga lá pelo Instagram, meus amores. Agora sim, agora vamos lá pro vídeo. Meus amores, vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo hoje, meninas. Aconteceu uma coisa muito engraçada hoje. Fui levar esse rapaz aqui na escola. Meus amores, a minha bonha... A gente tava passando na gasolina. Pois é, a mamãe foi tirar o carro, só que... A mamãe esqueceu o cartão. Meus amores. Fui colocar gasolina num carro, a gente tava com pouca gasolina. Cheguei lá, mandei o rapaz colocar gasolina. Aí, só que... Quando ele tava colocando gasolina, eu tava procurando o cartão, né, na minha bolsa. Meus amores. E aí, eu percebi que o cartão não tava. Eu mandando o rapaz, chamando ele pra ele parar e ele não parou. Colocou gasolina na hora de parar. E eu gritando pra ele, moço, moço. Que era pra ele parar, né, pra ele não colocar gasolina, mas ele não ouvia, gente. Colocou gasolina e eu esqueci meu cartão em casa. Aí, agora... Eu pensando que a mãe ia botar o pino no carro. E esse daqui bagunçando comigo. Mamãe, a mamãe depois de velha vai querer dar um pino. A gasolina tá tão cara, mas olha, bem capaz mesmo. A mamãe vai dar um pino no homem. Aí, manas, eu morri de vergonha. Fui falar com ele. Moço, meu cartão eu deixei em casa. Não tá aqui, mas eu vou lá pegar meu cartão. E eu morrendo de vergonha, misérico. Esse aqui rindo, rindo, rindo. E pra completar, ainda tinha um mendigo, né, pedindo dinheiro. E eu tava, mano, meu dia hoje foi bastante estressante hoje. Quando eu cheguei lá na escola também, né, pra estacionar. Tinha outro mendigo também. Me parou lá, queria dinheiro porque queria gente. Hoje foi aquele dia. Misericórdia. Gente, já é noite. Seu mamãe não entendia. Gente do céu. Hoje foi misericórdia. Hoje foi aquele dia. Mas, ainda bem que no final tudo deu certo. Pô, a gente ia valendo ouro, meu Deus, hein. A gasolina, esse aqui tá dizendo que a gasolina ia valendo ouro, hein. Aí, bem... Ai, mas meus amores, vem em casa. O rapaz deixou, vem em casa. Eu peguei o cartão, voltei e paguei a gasolina. Mas, foi um mico, uma vergonha que eu passei. Ai, misericórdia. E esse daqui, rindo, rindo, rindo. E aí, começava a bagunçar comigo. Misericórdia. Meus amores, que vergonha. Mas, foi isso aí, né. Esse daqui, mamãe brincando comigo, né. Que ele gosta de bagunçar comigo. Ele, mamãe, o homem vai dizer bem assim, olha aquela velha, pilantra. Colocou gasolina e foi embora. Olha, esse aqui, tá vendo? Aí, bagunçando comigo. Eu digo, essa polícia vinha, tu vai dizer que tu era meu cúmplice. Como é que é? Cara, ele bota no pino, no carro, mamãe. Misericórdia. É vazão, vai. Misericórdia. Misericórdia. E foi isso aí. Eu queria contar pra vocês, meus amores. Isso que aconteceu comigo. Me parece piada, mas foi verdade. Esse aqui tava do meu lado. Pois é, meus amores. Então, foi isso aí. Dá tchau pra menina. Esse daqui é meu filhotinho, meu filho especial. Como vocês sabem, né. Fala meu nome. É, o nome dele é Thiago. Agora, a menina já te conhece. Como eu falei pra vocês, né, meus amores. Ele é especial. A maioria de vocês, no vídeo que eu já comentei sobre isso. Ele tem autismo. Mas ele estuda normal em colégio militar. Então, é isso aí. Dá um beijo pra menina. Tchau. 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 Meus amores, tá aí, tudo limpinho, tudo cheirosinho, com cheirinho de lavanda, meninas, gente, é muito bom, né, ver a casa da gente tudo limpinho, como eu falei pra vocês, né, não fiz a limpeza de manhã, né, e deixei pra mim fazer a minha manutenção da casa à noite, né, porque meu dia hoje foi bastante corrido e eu achei melhor fazer à noite. Então, meus amores, é bom que amanhã, né, vai amanhecer tudo limpinho, né, menina, meus amores, tá aí, ó, tá com cheiro de lavanda que vocês não têm ideia, menina, tudo cheiroso, tá aí, ó, tudo limpinho, tão bom, né, meus amores, vi tudo limpinho, gente, já tava agoniada. Como eu não fiz pela parte da manhã e nem à tarde, né, aí fui fazer à noite, mas tá bom, valeu a pena, né, amanhã vai tá tudo limpinho, né, meus amores. Então, foi isso aí, meus amores, e mostrar o resultado aí pra vocês, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, tá aí, ó, a minha cozinha tá um foar, como vocês estão vendo, né, menina, que louça aí na pia, meu fogão tá sujo. Olha, minha cozinha tá uma bagunça, meus amores, como vocês estão vendo aí. Olha só, menina, mas vou dar um jeito, vou dar uma organizada na minha cozinha, então vamos lá, né, meus amores, vamos aí pro vídeo. Tchau, tchau. 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 É bom fazer a noite, né, meus amores? Porque vai amanhecer tudo limpinho. Amanhecer tudo limpinho aí é bom, né? Mas, meus amores, gostei de fazer essa manutenção à noite da casa. Amei, gente. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final, meus amores. Meus amores, uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, meus amores. Tchau e até o próximo vídeo, hein? Tchau. 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 Música 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 Música